E aí pessoal, aqui é o Leo e em breve o Android N vai ser lançado, mas já é possível ter acesso aos principais wallpapers desse novo Android. Para isso você pode utilizar esse aplicativo aqui, Android N Wallpapers, vou deixar o link para o download do app na descrição, ele é totalmente grátis, tem um visual bem minimalista, bem fácil de usar e entender, ele tem propaganda, porém é aquela propaganda que fica ali embaixo da página que não te atrapalha, não é aquela propaganda que fica aparecendo na tela toda hora que enche o saco, então é bem tranquilo. Aqui tem a página principal com os wallpapers estilo Material Design da Google, que são aqueles wallpapers com cores e tal, não tem imagens como essa daqui, fotos como esses wallpapers aqui, olha bem legais esses wallpapers, tem aqui os minimalistas e tem aqui os low poly, o efeito low poly, tem esses também e os abstratos. Mas os mais legais mesmo são aqui Stock e Material, então por exemplo, posso vir aqui em Stock, pego uma dessas imagens, clico aqui e daí você clica em Set e define esse wallpaper como seu wallpaper principal. Ou você pode clicar aqui em Save e baixar o wallpaper no seu smartphone para utilizar futuramente. E tem esses também que eu falei antes, estilo Material Design, muito bacana, o aplicativo funciona bem, não é um aplicativo pesado e traz aí os wallpapers do Android N para o seu smartphone. Eu vou deixar o link para o download do app na descrição, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.